É isso aí turminha, estamos aqui na cachoeira do Antônio, vamos ali, o Ica tá lavando roupa, essa é a Meg tá pinicando uma palma aqui pro gado e a Juva tá encostando. É palma é gravata. Muito bem, e aí Zé, como é que tá meu patrão? Tá beleza, tá bom. Primeiro luxo, e aqui? A raçãozinha pros bichos. É gravata? É. Mioque palma Zé, engorda Zé. Engorda, engorda muito isso aí. Tá tirando ainda, vai tirar ainda? Eu vou terminar de cortar os que vem ali. Bora lá. Bora. Aí sai turminha. Aqui, o Ica tá lavando roupa. Aqui, o Ica tá lavando roupa aqui. Aí, Ica. Tudo bom? Lavando roupinha aí? É, meu filho, não é jeito de lavar. Tá certo. Já lavou muita roupa assim aqui? O Ica, o pessoal lavava muita roupa aqui? Oxe, não lavava. Muita gente, olha. Os pessoal do BTV. Aquele pessoal do BTV, tudo. Gente lá de cima deles, já lavaram roupa disso. Tá vendo? Já tá lavando aqui. Ali do BTV. Muita gente, muitas vezes também. Tá vendo? Neide Antônio de Miguel. Neide já. Já, já. Todas elas eram crianças, já. Tá vendo? Era aqui. Era tudo ali. Tá vendo? Elas vinha todo mundo lavar roupa disso. Já veio muita gente lavar. Tá água escorrendo e você lavando aí. Pode ficar à vontade, Ica. Tá afindando já ou não? Eu tá. Só fazendo que eu sei isso aqui só. E é, né? É. Muito bem. Essa aqui você lavou toda já? Tá lavada já. Todas as roupas que pegam de novo, né? Muito bem. É. 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 o público aqui pra nós, né? Sim. Isso aqui. Esse ano foi um ano. Graças a Deus foi um ano novo. Muita chuva. Muita chuva, hein? Eu não pude trabalhar na roça assim por causa da viça. Tá operada, né? Eu não nem pude trabalhar. Vai, galera. Pindicando aqui. Pindicando para rotar. Pindicando para rotar. E aqui Ica já? Já findou a Ica? Não, agora vai subir a serra. É, subir a serra pra casa, né? Tá a serra. Calava os pés. Então, aqui muita gente fazia isso. A gente lavava a roupa pela na ferra, Ica. Ficava tudo cheio e louca. É lavando e secando. O pessoal lavava aqui, o pessoal que vinha lá de mais longe, lavava e tava pra secar aqui, pessoal. Já levava a seca aí, Ica. É, ir lavando, começando a lavar e os lavados já iria espelhando, pra ir secando, né? É isso aí, muito bem. É isso aí. Olha, bonito, né? Segura. Fala aí, Ica. Fala aí, Ica. Ó, é bonito aqui. Naquela pedra que parece um papá. Olha lá, olha. Tu já viu, tu já? É bonito mesmo, hein? Não parece? Parece. Só que esses planos aí tirou um monte de roupa. Vai daqui. Isso aí. É bom que já vai lavando e algo assim aqui, pessoal. Começou a se lavar que horas, Ica? O robô, Ica. Não, agora há pouco tempo. Quando vocês chegaram, fazia muito tempo que eu tava aqui. Não. As roupinhas lá assim, né? Um pouco de roça eles vão levar, tá? Muito bem. É isso aí, Ica. Aí amanhã... Amanhã seca hoje. Já tem que soltar as roupas hoje. Amanhã sempre tá secando. Mas até atendeu hoje ou como é que você vai fazer? Hoje, né? Vai atender hoje. Vai estar pra esterrado, né? Muito bem. E amanhã seca, né? É, amanhã seca. Muito bem, muito bem. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos peregar agora aí. Subir a ferra, já indo por ali. É isso aí. Fica à vontade aí. Quando quiser subir, pode. Ô, senhor. Que esse cabelo... Eu vou botar o dinheiro pra tirar foto, né? Não se quiser subir. Não. Não. É. É. Tá juntando. Tá juntando os panos ainda aí, Ica? É. É. É, é. Olha aí, pessoal. Olha o pessoal. O pessoal juntava antigamente, começava a lavar cedo, Ica. Ia lavando. Ia lavando. Ia lavando. Primeiro lava lá, aí. Aí enquanto a lavar vai cedo, a cara tá lá lavando. Aí ele se cai, ó. É a lavagem estendendo na hora, né? Estendendo na hora. Olha aí, pessoal. Aí eu estendi aí, Ica. É. Tá vendo? Eu vou tirar a moda. Muito bem. Roupa peça. Roupa moiada é pesa, né? É só gravar cedo. É, roupa moiada é pesa mesmo. É, roupa moiada é pesa mesmo. Muito bem. Aí, galera. Aqui na cachoeira do Antônico. O que? E o companheiro Zé Amé que tá aqui. Pinicando gravata. É, gravata é fugado. 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 Isso aí. Isso aí. Isso aí. É parável. Você tá com vez, ó. Aqui não tinha, não, viu? Eu trouxe isso aqui de lá no terreno de Edvando Esplê do Rosiano. Estive plantando por aqui, ó. Aqui já tem pé por aqui, ó. Com o pézinho ali, tem ali. Ali para casa ali, tá tudo cheio aí de pé. Agora eu tô só tirando e cortando gravata pros bichos. Eu ia buscar na S10, eu enchi ela lá na linha do rosto. Tá vendo? E trazia o gato que comia? Trazia, mas rapaz. Foi muito foda. Vai aí, pessoal. Tá meio pinicando aí, gravatar pro gado. E aí chove já, daqui a pouco é chuva. É açaí dele, açaí dele. Eu vou falar um pouquinho sobre o gravatar. Olha, gente. O gravatar aqui, a gente tem o doutor gado. Agora tem um segredo. Ele tem um espinho do lado, ele tem cheio de espinho do lado e na ponta. Vocês tiram o espinho do lado, tiram os espinhos da ponta e podem cortar. Ô Zé, quer cortar uma lá pra tu mostrar pro pessoal? Corta uma lá que tem espinho. Como é que eu corto? Isso, tu corta. Aqui tem espinho. Pra tu mostrar na prática como é que tem que fazer. Cuidado pra passar aí. Ó, Zé vai pular aqui. Vai cortar ali. Ó, pessoal, vai cortar. E vai trazer uma pra cá pra mostrar pra você como é que tem que fazer. Tá comendo. Tá comendo. Eu vou tirar essa cora. Essa cora aqui que vai atirar no panozinho. Aí até o seguinte. Essa aqui porque ela tá nova. Ela tá nozinha que eu tirei um dia desse. Ela ainda não saiu no espinho. Mas você tem que fazer isso aqui, ó. Ó, pessoal. Tem o espinho do lado, ó. Aqui ele tem um espinho aqui desse lado. Tem que fazer isso. De fora a fora. De fora a fora. De fora a fora. De fora a fora. Do outro lado. Do outro lado aqui, ó. De fora a fora. De fora a fora aqui, ó. Nessa ponta aqui ela sai no espinho. Você cortou assim. Tá resolvido o problema. É só cortar igual o pato Paulo. Só pinicar agora, né, Zé? Não é obrigado por lavar não, gente. Eu tô lá porque meu gado é civilizado. Ele não come. É isso aí. Não lavar não. Por mesmo. Vai dar o dos outros. Como só que ele. É isso aí. Eu vou cortar aqui. Pra encerrar a carreira. Olha, galera. Quantos baldes, Zé? Você pinicou hoje? Dois mil. Dois baldes. Dois baldes. Esse gado já tá pro gado. Come, Zé. Aqui não deixa nada, viu? Pronto. Tô de bola. Tô de bola. Tô de bola. Você tá indo comer? Vou pegar. Isso aí eu só... Fejar ali. Bota um pouquinho de... De carelo com sal. E você vai tomar esse comendo. Vamos. É isso aí, turminha. Gravata. Apugado. Aqui, Zé. Foi você que plantou também, Zé. Aqui, ó. Isso aqui é tudo. Foi essa que eu contei. Tá vendo? Ô, Zé. Você vai cortando elas, olha. Vai cortar aqui, ó. Eu deixei só o toque. Olha como já tá. Olha lá as folhas que já saí. É, pessoal. Que chove que passa sol, Zé. Que chove que passa sol, Zé. Que chove que passa sol, Zé. Que chove que passa sol como já tá. E é resistente a estiagem, Zé? Não, isso aí não morre, não. De verão, de jeito aí. Diminuou 400 na conta aí. Bota um bolso aí. É isso aí, turminha. E aqui, ó. Abutou outra cocheia aqui. Agora nós vamos pegar o... Os bois. Vamos pegar... O farelo. Bota o farelo. Fale ele aí em cima, Zé. É, o farelo com sal. O farelo com sal. É. Bota aí aí, cago eles pra cá. Ele mete a boca aí. Pegar ali o farelo com sal. E aí, que vamos lá aqui. E aí, turminha. Certo? Estão? Vai pegar um farelo aqui agora. É. Quatro horas já. Quatro horas já. Está na hora dele vir. O gato está onde, Zé? Está lá em cima. Está lá em cima. Em cima. Vamos lá. Aí, quatro horas é as horas que estão... Já sabe a hora, Zé? É. Quando dá quatro horas. É. De quatro... Não. Começa a fazer isso aí logo de... 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 Do... Do... Três e meia. Três e meia eu começo. Ali, Luzinha. Ali, Luzinha. Encontra aqui. Vamos ver como é que está aqui. Os gatos. Aqui é um gato macho ou fêmea? Hã? É um gato macho ou fêmea? Os gatos aqui é o quê? É macho e fêmea essas coisas. Não. Não é teu? O gato amarelo não é teu? É meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu. É meu. Leva as gatos, neguinho. Aí, pessoal, Luzinha aqui é só pôr no fogo. Ô, neguinho. Ô, neguinho. Aí, leva as cachorinhas. Chega. Aqui, pessoal, tem quatro cachorras fêmeas. Cadê? Cadê as cachorras? Que? 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 Como é o nome das cachorras, hein? Como é o nome dessas gatas? Eu não sei o nome desse gato. Vou passar os gatinhos aqui. É dois mais, né, vô? Achou, Zé? Eu só fiz isso. Ó. Como é o nome dessa cachorra grande aqui? É chandinha? Como é? Não, é chandão. Chandão, não. Não, a grande é... Não, essa aí não. Essa aí é... Não é ela, mano. Não é ela. Essa aí é... Essa aqui, aqui, aqui. Não, não. É só um pouquinho. A minha? Sim. Ô, Zé. Não, mas tá grande, tá? Tá. De que isso não, Luzinha? Olha aí. É bonita ela, viu? Ué? Bora. Vamos lá, Zé. Tô aqui pro farelo. Agora, pessoal. Aqui o farelo. Aqui agora é o farelo pra botar lá na ração dos animais. Eu boto aqui três bichinhos desses. Três, né, Zé? É. Três, vazinha. Eu boto um pouquinho de sal por cima. Agora vem o sal, né? Agora o sal bota assim. Aí eu faço isso. Eu vou mexendo ele. Aí eu boto lá. Eu boto um pouco. Vamos lá pra você recuperar. Vamos lá. Vai. 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 Colocar aqui o falé lá. E a gente vai pegar o gado ali. Vai. 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 Dando gravata para o gado. O último processo é esse. Ele fez isso aqui. O último processo é esse, galera. Colocando para ali em cima. Para ele se comer. O Zé, o que cortou foi você mesmo e comprou assim? Eu já comprei assim. Quanto, Zé? Eu comprei esses firminhos. Na época foi R$ 90,00. Foi, né? Foi. Já cortadinho? Já. É um tambor, né, Zé? É. Tem uma tambor ali. Ela comprou as duas bandas? Foi. Por R$ 90,00? Acho que foi. Foi bom. E é bom que você leva para o cano e leva para outra. Que é maneirinho, né? A outra ela furou todinha para fazer uma horta. Faz uma horta. Ah. Aí, João Baqueiro. Aí está de jeito aí. Aí trago eles aqui e você vai ver. Bacar a boca. Vamos pegar agora? Vou pegar. Então bora. Vamos baixar. Acompanhando aqui, gravando aqui. Vamos lá. Vamos acompanhando aqui, galera. Ação de gravatar para o gado. Ele acentuou aqui em todo o canto da redor do cinto dele aqui. Olha os pé aí como ficou. Aquela moita ali de gravatar. Está vendo? Já viu como é a cebolinha dela? Não. Ali tem um pé que está cheio de cebolinha. Eu já vou mudar ela para curar. Vou plantar. Esse é bom para terra, para tudo, rapaz. Aí não canta que torre buraco para botar a terra, né? É que eu vou botar ali, ali em cima. Vou botar esse aqui e depois eu volto lá. Vamos pegar ali em cima. Estão na grama ali, Zé? É só no final. Ô Zé, tu chama ele. Vem ou eles já estão ali de um canto? Não. Eu tenho que pegar os canjeiros para cá. Vou dizer. Tinha, né? Eu tenho dois que é brabo. Me encimadinho. Um pretinho é morto, mas tem um branquinho, um miudinho. Tem, 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 tem. O pessoal está aqui a chamar eles. Agora você está acompanhando, se inscreva. Compartilha aí. Tem, 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 tem. Eles já vão direto, Zé, para o secar ou não? Não. Vamos, né? Vamos, né? Está abrindo aqui a cancela. Bom pessoal, vou acompanhá-la aqui, Zé transgente, para eles ficarem mais fáceis para se estanger eles, já que eles são meio cismados. Tem, 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 tem. É três ou é quatro, Zé? Só é três. Uhum. Vai, vai. Esses três machos aqui, galera. Vai, vai. Vai. Esse pequeno é meio cismado, né? Isso é brado. É, né? Pelas oreias dele dá para ver que ele é. É. E esse branco também. É, né? E esse que dá ralo entre brado, ele dá para a pessoa. Tá vendo, Zé? O branco? É. Fica descendo aqui galera, que descendo aqui. Fica descendo aqui, galera. Fica descendo aqui. Aham. Vou deixar Zé aí. Trata aqui, galera, que descendo aqui. Pronto. Vamos acompanhar o gato comendo gravata. Esse cachorro é brabo, né? Cachorro bota danado nele. Cachorro danado. Cachorro. 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 Estão comendo ali os três. Eu vou até para o lado de cá que eles comparto. Cachorro. 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 Aqui é o secado que eles dormem, Zé? Cachorro. Cachorro. O pessoal aqui já está comendo. Cachorro. Se quiser deixar, pode deixar eles. Ah, tu vai fechar aí, né? Cachorro. Ah, entendi. Cachorro. H build tow heraus, é o 오빠. Cachorro! 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 Cheap! 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 Magra de adercer. Eles são meio cirmados galera Estão cirmados aqui com eu Se eu sair dali Eles estão cirmados com nós Estão cimando aqui né Vai lá comer Olha porque eles estão cirmados Estão filmando Ele está comendo lá Está pequenininho lá Comendo gravata Que nem com Paula Está pequenininho Estou pequenininho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para dar um segundo Um segundo O segundo Aquino Uma segunda Aqui É Tchau, tchau.